E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo tá tudo bem, tá tudo bem, tudo de boa e tá tudo de boa comigo também, né? Se estiver tudo bem com vocês, tudo bem comigo também, né? E hoje galera, o vídeo é o que? Hoje quem comentou no último vídeo que hoje o desenho seria da Makima acertou vagamente e muito certamente acertou que era a Makima Vou falar muito sobre o esboço, do que aconteceu sobre esses esboços porque aconteceu muita coisa nesses esboços e também sobre a pintura dele, que vai ser bem diferente, né? A pintura não, o fundo dele vai ser bem diferente Então bora lá, sem enrolação, bora lá logo, bora logo, bora logo Então galera, quem se lembra do vídeo passado? Eu falei que no vídeo passado, né? Teve todo aquele negócio lá sobre... Eu acho que foi no desenho do Satoru Gojo que eu falei sobre qual estilo de desenho melhor, detalhado, simples, né? Então eu tive essa mesma dificuldade na hora do esboço da Makima Por quê? Porque, gente, tem uns desenhos da Makima, né? Um da Makia Uns desenhos da Makima que é bem difícil de eu encontrar Não tão difícil, né? Tem umas referências que eu encontro, eu fico Ah, que legal, mas não é um desenho que, tipo, caramba que teria legal aqui trazer pro canal, né? Então, tipo, eu tive dificuldade também pra encontrar alguma referência boa Mas eu já tava planejando fazer esse desenho há muito tempo Tanto que quando lançou a música do VMZ Eu já tinha... Mano, eu vou escolher essa capa aqui Essa thumbnail do Hermes Porque essa thumbnail é muito bonita, sério Eu já tinha feito esboço Só que passou muito tempo Aí eu, ah, vou desistir desse desenho Desse esboço aqui, tal Então eu fui refazer de novo, né? Fui refazer de novo Essa que vocês estão vendo É a terceira tentativa, né? Então, tipo, essa aqui vai ser a primeira tentativa, né? Que eu vou mostrar agora aqui, ó Eu fui e fiz, cara Eu não gostei da primeira tentativa lá atrás E nem consegui gostar dessa segunda, né? Também Então eu meio que parti pra outra referência de outro rap Que foi da menina aqui, da Mister, eu acho que é o nome dela Ou é outro nome Mas eu achei a referência dela muito legal também Só que aí eu, ah, quer saber Não gostei de como ficou no esboço E eu perdi o esboço, né? Também Então, tipo, não teria como fazer de novo Porque demorava pra caramba E eu tive aquela sensação que, tipo Caramba, eu vou Eu tô caindo de novo no que eu mesmo disse, né? Que sobre eu preciso fazer um desenho simples Pra depois eu voltar a ter um pontapé Pra fazer o desenho detalhado Só que, tipo, na hora eu queria fazer um desenho detalhado Só que, da minha mente, eu Não, eu tô muito cansado de fazer o desenho detalhado Eu vou fazer o desenho simples E eu tava forçando Eu tava me forçando a fazer um desenho detalhado Quando eu não queria Então eu fui partindo de novo Para o desenho mais simples Fazendo um esboço simples Pegar uma referência simples Que é essa daqui Só que eu fui mudando só o fundo E, tipo, eu gostei demais, né? E foi algo que eu tinha que aprender comigo mesmo, né? Eu ensinei pra vocês isso aí no vídeo do Gojo Só que eu tentei forçar A mim mesmo A fazer o desenho detalhado Quando eu não queria Então, tipo, eu fiquei muito desconfortável Quando eu fui fazer o desenho detalhado, né? Da referência do VMZ ou da Mystery Então, tipo, eu fiquei Caraca, eu preciso fazer um desenho mais diferente Eu preciso fazer um desenho simples Mas nem tão simples ao mesmo tempo e tal Então, tipo, vai acontecer novamente Essa mesma situação comigo? Possivelmente vai acontecer Pode acontecer a qualquer hora Em qualquer desenho É repentino na vida dos artistas, né? Mas é o que eu disse no desenho do Gojo Você tem que fazer um desenho Simples de vez em quando Pra você descansar a sua mente De fazer desenho detalhado O desenho detalhado vai te cansar muito Então, tipo, você tem que ter aqueles descansos Fazer um desenho mais básico, mais simples e tal Tudo isso eu já ensinei no primeiro vídeo lá do Gojo, né? Que vai tá aí na descrição aí Se vocês quiserem ver E é só dar uma olhadinha Então, quando eu fui fazer a quarta O quarto desenho Eu me saí melhor Me saí bem melhor E eu, tipo, recomendo você fazer isso Tentar várias vezes Mas se você conseguir de primeira Você conseguiu de primeira Então, não tem muita desculpa, né? Eu que foi isso Essa história que eu mesmo passei comigo mesmo E, tipo, vai ser Não vai ser repentino toda vez Mas eu vou tentar me Ficar mais atento a esse tipo de situação Pra não correr novamente E, tipo, vai ser Ela é bela, a mais bela Um bagunçou minha vida, peru da pessoa Ela mudou o clima, maquina Eu mudo de flow como se tivesse Um pack no deck, uma lista dentro da minha backpack Nego, bem vindo ao 4Rice Ei Joe, yes sir, você tá confundido e só no 10 Definindo o protocolo eu ponho nas zonas de teste Essa bitch tá bolando o plano pra testar minha fé Vou empacotando esse placo, Nick passando com fé Vou vim com a bola de prata e hoje essa fera se flare Com o bitch deslo, garoto, eu juro minha mente é só o calma Eu puxo o gatilho primeiro, por favor não teste o filho da vaga Sushi Man, ela me chama de Chainsaw Man Ela quer ser minha body, yeah Eu deixo ela à vontade, yeah Corta o demônio igual Sushi Man Ela me chama de Chainsaw Man Ela quer ser minha body Deixa ela à vontade Corta o demônio igual Sushi Man Ela me chama de Chainsaw Man Ela quer ser minha body Deixa ela à vontade E do futuro Ela A mais bela 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 Século 14 Século 18 Cara, pinturas antigas tem muito É como se fosse um fundo também Se você colocar o Goku na frente vira um fundo E o fundo que eu me inspirei para fazer essa A pintura que eu me inspirei para fazer esse fundo Foi, eu não me lembro qual o nome dessa pintura Mas eu acho que eu vou encontrar e vou colocar aqui na tela Se eu não encontrar eu vou estar devendo para vocês É tipo como se fosse um quadro branco E tivesse um espirro de sangue Ou vermelho Eu não me lembro o nome dessa coisa Dessa pintura Mas eu vi um filme Intocáveis Esse filme é muito bom Eu recomendo demais para você assistir E eu vi essa pintura lá Então tipo Cara, eu me inspirei Me lembrei dessa pintura E tipo como é a máquina Eu meio que encontrei Essa pintura E eu fiquei Caraca, deixa eu pensar mais um pouco E deixa eu fazer esse fundo Para ver como é que fica Então tipo Ela nessa posição Matando a menina A Power Que pelo amor de Deus Eu sinto saudade Me lembrou tipo Caramba, é o sangue da Power No fundo E no rosto Na mão Na roupa dela Então tipo Me deixou um ar tipo Mais dark Para o desenho E tipo eu gostei demais disso Vou fazer mais vezes? Lógico Vou tentar fazer mais vezes Vou tentar fazer aquela pintura Eu sempre me esqueço o nome de pintura gente Mas Vou tentar fazer algumas coisas Diferentes No fundo E no desenho também Para se identificar mais No fundo também Espero que vocês tenham entendido E tenham aprendido Esse tipo de dica Né? Que meio que Eu aprendi há pouco tempo agora É sério Desenhista Aprendi coisa nova A cada dia Sério E tem que Droga E tem que repassar Para alguém Para saber E isso é muito legal isso Dicas do próximo desenho Dicas do próximo desenho galera Vamos lá para a dica do próximo desenho Vamos lá A dica do próximo desenho galera É o que? A dica do próximo desenho é Ele É o pai Não vou dizer que ele é o pai mais foda né? Mas ele é um pai De um protagonista Do maior anime do mundo Assim Mais conhecido do mundo né? E ele morreu Ele já está morto Mas Salvou o filho dele Agora vocês tem duas opções Ou É o Badok Ou é o Minato Então Comenta aí se vocês sabem Eu duvido que vocês sabem São duas pessoas Então Olha essas duas aí Comenta aí se vocês sabem Eu duvido que vocês vão achar Vocês vão Tentar saber quem é Mas beleza né? Duvido Duvido É isso galera Acabou o vídeo né? Mais um vídeo aqui na semana E Se você tiver gostado Te entreteve Nem que seja um pouco Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho para o próximo vídeo Para você não perder Me segue no meu Instagram Para ver o próximo desenho né? E para ver esse desenho também que vai sair agora Já saiu E É isso aí galera Até a próxima Valeu É nóis Fui! Corte o demônio igual sushi man Ela me chama de change your man Ela cresce a minha party Deixa eu à vontade Corto o demônio igual sushi man Ela me chama de change your man Ela cresce a minha party Deixa eu à vontade Vindo futuro É ela Amar bela Bacinela A mais bela Um bagunçou minha vida Vindo da pessoa Ela mudou o clima Mas queima